Fala galera, beleza? Se liga aqui nesse vídeo, eu vou passar pra vocês resultados de jogos dos Brasileirão Série C 2022. E 22 teve mais um jogo aí hoje, que esse jogo que aconteceu quase que saía aí um novo líder, mas ficou só no quase meio. Pelo menos ele ficou na segunda posição, beleza? Vou passar o resultado dos jogos, dos últimos jogos e o jogo de hoje. Fica até o final que vai valer a pena. Tem tabela de classificação e jogos da quinta rodada, beleza? Os jogos, esses jogos que eu vou passar agora, o resultado é da quarta rodada. Ainda falta um jogo pra fechar a quarta rodada. Esse jogo só acontece na quarta-feira, entre... Daqui a pouco você vai saber quem é que falta jogar. Então bora lá. No primeiro jogo aqui, lembrando que a rodada 4 começou no último sábado, dia 30. Volta redonda, meteu 4 no Atlético Cearense. No segundo confronto, no primeiro confronto, no segundo confronto, Paes Sanduí e Ipiranga empataram em 1x1. No terceiro confronto, Campinense e Aparecidense também empataram em 1x1. No terceiro confronto, no quarto confronto, Vitória ganhou de 1x0 do Manaus. No quinto confronto, no quinto confronto, Figueirense e Miração. O Miração ganhou de 2x0. No sexto confronto, o Ferroviário ganhou de 1x0 do Botafogo da Paraíba. No sétimo confronto, São José empatou em 1x1 com o Brasil de Pelotas. No oitavo confronto, Confiança perdeu de 2x1 para o Remo. E no jogo de hoje, aqui entre Botafogo de São Paulo e Floresta, o Floresta ganhou de 1x0. Tem aqui esse jogo entre Autos e ABC. O Autos tem que ganhar, precisa ganhar, porque está 3 jogos aí sem ganhar nada. Então, o Autos precisa ganhar. E o ABC está na terceira ou é na quarta posição? Daqui a pouco vocês vão saber. Mas, se ele ganhar, meu parceiro, ele pode pegar a liderança. Se liga, beleza? Aqui são os jogos. Esse jogo acontece na próxima quarta-feira, dia 4. Fica agora uma tabela de classificação. Bora lá, que lá vai explicar bem direitinho quem sobe, quem pode ficar em primeiro. Bora lá. Em primeiro lugar aqui, a gente tem aqui o Mirasol com 10 pontos e 4 jogos. Em segundo, Floresta, que pegou a segunda posição com a última vitória de hoje. por 1x0 em cima do Botafogo de São Paulo. Ficou com 10 pontos e 4 jogos. Se ele faz mais um gol, ele ficaria em primeiro. Volta Redonda vem em terceiro lugar com 7 pontos e 4 jogos. E o ABC, que tem um jogo a menos, ele pode ganhar dependendo da quantidade de gol. O que ele fizer, ele pode ficar em primeiro, se ele fizer aí, pelo menos, uns 2 gols. Beleza? Porque ele tem aqui, saldo de gol, 3 gols de saldo. O Volta Redonda tem 4 gols de saldo, só que ele tem 2 vitórias, né? E o 2 de cima tem 3 vitórias. Por isso, o Volta Redonda está em terceiro. Se o ABC ganhar, lembrando que o Autos precisa ganhar. Mas se o ABC ganhar, dependendo da quantidade de gol que ele fizer, ele pode ficar em primeiro. Beleza? Ele está em quarto agora. Em quinto, Botafogo de São Paulo com 7 pontos e 4 jogos. O ABC também tem 7 pontos e 3 jogos, tem um jogo a menos. Em sexto, Campinense com 7 pontos e 4 jogos. Em sétimo, Remo com 7 pontos e 4 jogos. Em oitava, Manaus com 7 pontos e 4 jogos. Em nono, Botafogo da Paraíba com 6 pontos e 4 jogos. Em décimo, Ferroviário com 6 pontos e 4 jogos. Em décimo primeiro, Paysandu com 6 pontos e 4 jogos. Em décimo segundo, São José com 5 pontos e 4 jogos. Em décimo terceiro, Figueirinhos com 5 pontos e 4 jogos. Bora para a galera de baixo aqui. Em décimo quarto, Ipiranga com 5 pontos e 4 jogos. Em décimo quinto, Aparecidência com 4 pontos e 4 jogos. Em décimo sexto, Vitória com 3 pontos e 4 jogos. Em décimo seto, aqui os quatro rebaixados. Em décimo seto, Brasil de Pelota com 3 pontos e 4 jogos. Em décimo oitavo, Confiança com 1 pontinho e 4 jogos. E aqui os dois que não tem nada. Altos que precisa ganhar. Em décimo nono, com 0 pontinho e 3 jogos. Que ainda tem um jogo para ganhar. Ele precisa ganhar. E o Atlético Cearense que também tem 0 pontinho e 4 jogos. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. E garanto que você não vai se arrepender. Que aqui no Car Futebol você acompanha a tabla de classificação atualizada. Resultado do jogo e próximos jogos. Aqui assim ninguém dorme no ponto não. A parada aqui é de confusão. Bora agora para a próxima rodada. Quinta rodada do Brasileirão Série C. Bora para os confrontos. Jogos da quinta rodada do Brasileirão Série C. E lembrando que a quinta rodada se inicia no próximo sábado, dia 7 do 5. E no primeiro confronto aqui a gente tem Mirassol e Campinense. Esse jogo acontece dia 7 às 11 da manhã. No segundo confronto a gente tem aqui Ferroviário e São José. Esse jogo acontece também no sábado, só que às 15 horas. No terceiro confronto a gente tem aqui Manaus e Confiança. Confiança também no sábado, dia 7, só que às 17 horas. E no quarto confronto a gente tem Botafogo da Paraíba e Altos. Esse jogo acontece às 18 horas. Beleza? Bora para os próximos confrontos. No quinto confronto a gente tem aqui Brasil de Pelotas e Remo. Esse jogo acontece às 19 horas, ainda no sábado. Agora vamos para os jogos de domingo. Próximo domingo, dia 8. Às 11 da manhã você tem Ipiranga e Floresta. Às 15 horas você tem Atlético Cearense e Figueirense. Às 17 horas você pode estar acompanhando também ABC e Volta Redonda. Às 19 horas você pode estar acompanhando aí Paissandu e Botafogo de São Paulo. E para fechar a rodada 5 do Brasileirão Série C, na segunda-feira dia 9 às 20 horas você acompanha Aparecidense e Vitória. Beleza? Lembrando mais uma vez que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante. Compartilha com os amigos torcedores para eles virarem meus amigos também. Muito obrigado pela preferência, pela paciência. Fica na paz, fica com Deus e até o próximo vídeo. E na quarta tem tabela de classificação atualizada de novo. Beleza? Valeu? Fica na paz e eu te conto no próximo vídeo. Tchau! Tchau!